E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é mais um vídeo para o canal da Solo Sagrado e para a fanpage da Solo Sagrado no Facebook. Hoje eu vim aqui falar para vocês um recado muito importante que é sobre as férias Pokémon. Tio Sam, o que é isso? Bom, a gente está no mês de férias, julho e tudo mais e a Solo Sagrado para ajudar a gente naquela comprinha, aquele produto que a gente tanto estava querendo, claro que arrumou aquele descontão para a gente, né? Então pronto, a Solo Sagrado vai dar um super desconto para nós em vários produtos da linha Pokémon e alguns até acessórios aí, o que eu achei bem interessante. Então férias Pokémon, o que vai acontecer? Todos os preços e produtos que eu mostrar nesse vídeo vai estar com preço promocional durante todo o mês de julho enquanto durar o estoque. Então, meu amigo, quando você ver esse vídeo, já ó, pô, se for alguma coisa ali que você está pretendendo, meu amigo, já corre atrás, senão você vai ficar sem. Lembrando que tudo isso faz parte também, você vai poder ganhar pontos no clube da Solo Sagrado, de fidelidades. Você vai ganhar essa experiência lá, a nossa Bulga XP, né? As moedinhas que você também vai poder trocar por produtos exclusivos, tá? Poder comprar produtos exclusivos por lá. Vamos ao primeiro produto, então. Coleção Alola, aquela box do Songalil e da Lunala. Esse produto vai estar saindo por R$99,90. Tá mais barato, é um baita de um desconto. E esse produto que eu chamo mais atenção é que, pra você que é colecionador, ele vem as primeiras promos da Sol e Lua, desse cerco Sol e Lua. Vem a promo Sol e Lua 1, 2 e 3, que são o Litten, o Poplio e o Rollet. Quase que eu esqueci o nome da Corujinha. Mas outra coisa que é muito interessante desse produto também são as miniaturas. Elas são extremamente lindas, a miniatura do Sol Galil e da Lunala. Então, coleção Alola, tá aí o primeiro produto que você já pode comprar com desconto durante o mês de julho. Outro produto que também tem desconto pra você que quer começar a jogar Pokémon TCG. Os três decks iniciais de Sol e Lua, aqueles que vêm com Incineror, Primarina e Decidueye. Todos eles por R$34,82. Então, pra você que quer começar aí aquela batalha de iniciais com algum amigo, comprar um deck inicial. Os decks iniciais de Pokémon TCG de Sol e Lua 1, com desconto promocional também no Férias Pokémon. As latas da Lendas de Keilus, que são chamadas ali de Brilhante, né? A Solo Sagrada, a Copaga, colocou com esse nome, porque são as versões Shiny dos Pokémons. É a lata que vem com Ivelto X, Xernia X e Zygarde X. Todos eles, na sua forma Shiny, são cartas extremamente lindas, tá? Fora que o Ivelto, meu amigo, o Ivelto bate um bolão, hein? Tipo assim, se você tiver que escolher entre uma delas aí, a minha dica pessoal aqui vai pra você ir atrás do Ivelto. Porque é uma carta que não vai cair na rotação, justamente por conta dessa lata Promo. Ele tem uma numeração de Promo muito avançada. E é uma carta que sempre jogou muito bem, é um excelente atacante. Eu acho que vai ficar por muito tempo. Essas três latas, eu acho que é um baita de um pedido pra qualquer colecionador, porque vem os Pokémons na forma Shiny, cara. Você vai ter um X na forma Shiny, isso é muito bonito. O preço desse produto, R$ 59,93. Então, corre aí no site da Solo Sagrada, vou colocar o link pra todos esses produtos na descrição desse vídeo, beleza? Outras latas com o mesmo desconto são as latas da XY5, aquelas que vêm os nossos dois guardiões, aqueles que quase causaram a destruição da terra, né? Do mundo Pokémon, que foi a briga entre o Grondon e o Kyogre. Então agora você vai poder ter esses Pokémons, o Grondon X e o Kyogre X, também com preço promocional de lata, também R$ 59,93. Vai virar uma versão X de cada uma das cartas. Pra você que é colecionador aí, poxa, levar um de cada ali nessa briga foi tensa, hein, mano? Só pra você lembrar de toda essa parte aí da história do Pokémon, que precisou do Raikwaza intervir, cair assim e parar com tudo, porque tava uma bagunça, né, mano? Tipo, precisou alguém botar ordem na casa. As duas latas, Grondon X e Kyogre X de promoção. Outro trio de latas de promoção, mais X pra você. Olha aí, hein, Pokémon elétrico vai jogar pra caramba. Já viram as cartas de spoiler que saiu do A4? Tá vindo um Raikou por aí, tá vindo um Hayushu GX. Meu, Pikachu X vem nessa lata, Volcano X vem nessa lata e Maguerna X vem nessa lata. Olha que esses Pokémons todos vão ter um baita de um... Porque as habilidades da Maguerna, acho que vai ter coisas que vai jogar bem ainda demais. A Maguerna para todos os efeitos de ataque em Pokémons com energias metal ligado. Então, Volcano ainda é um excelente atacante com os novos atacantes de fogo que estão vindo. E o Pikachu X é uma promessa porque os Pokémons elétricos vão voltar a jogar. Eles estão investindo nisso pesado. As cartas estão bem roubadas pra esses Pokémons. Então, aproveita essas três latas também de promoção durante as férias, Pokémon. Não tem lugar pra guardar suas cartas? As deckbox também estão bem estilosas. Você já viu essas últimas, velho? Elas não são nem de uma cor padrão, elas eram todas coloridas. Com a arte da Lunala e do Sogalil. Então, meu, as deckbox, lata de Pokémon, também de promoção durante as férias, Pokémon. Nelas vem, se você é um jogador novato, vem cinco energias básicas de cada tipo. Ainda vem com dois boosters. Então, você tem também esse produto aí de promoção pra você acumular XP dentro do programa da Solo Sagrado. Já que a gente começou a falar de proteção das suas cartas, vamos continuar por aí. O fichário é muito importante. Se você tiver um fichário bonito, que te faz se sentir bem, você vai gostar mais ainda. Então, a Solo Sagrado tá com vários fichários de Mega Mewtwo. Tem uma arte linda lá, na minha opinião, a mais bonita de todas. Do Pikachu com o Hayushu. Tem fichário do Volcano, tem fichário do Greninja, tem fichário do Mega Rondun. Tem fichário, cara, do Sogalil, da Lunala. De várias artes diferentes, vários fichários personalizados. Pra você começar a guardar as suas cartas ali de coleção. Às vezes você vai numa lojinha e quer usar como moeda de troca. Eu acho que é uma excelente opção, tá? Então, pega isso daí, que vai ser bom pra você guardar as suas coleções. A partir de R$39,00... Calma, deixa eu até conferir. Caramba, é muito barato. A partir de R$39,99. Também temos as deck blocks da Ultimate Guard. Uma marca que tá aí vindo pressão, com produto de qualidade. Pra você guardar o seu deck, cabe até 80 cartas com sleeves. Tá saindo por R$11,99. Então tem várias cores aí dessa deck box da Ultimate Guard. Você também pode estar conferindo. É a opção mais barata pra quem não quiser aquela lata, né? Da o Sogalil, da Lunala. E temos também os sleeves transparentes. O Max Protection Soft Sleeves. Cara, um sleevezinho transparente pra você quando abrir aquela carta super cara. Aquelas cartas que você sabe que tem um valor comercial. Aquela carta que você gosta muito, não quer que estrague de jeito nenhum. Guarde nos sleeves, por favor. Não deixa essas cartas estragarem. Carta, meu... Trata com carinho, velho. É papelão, pode tipo molhar, pegar umidade. Então, meu, protege elas. Sleeve é o canal. E esse sleeve tá saindo muito barato. O pacotinho aí com 100 sleeves tá saindo por R$6,92 durante as férias Pokémon. Enquanto durar o estoque, hein? Esse daí é um dos... Eu recomendo que, sei lá... A compra que você decidir fazer, compra a sua compra e compra um sleeve junto. Tipo, meu... Tipo, tá barato o sleeve, 100 unidades. É um sleeve de qualidade. Já junta isso daí. Lembrando que todas as compras que você fizer, você vai acumular XP no Clube Sagrado. Então, meu, aproveita isso daí. Quem avisa, amigo, é. Depois coloca nos comentários aí qual compra que você resolveu aproveitar. Manda aí que o Sola Sagrada envia pra todo o Brasil. Aproveita os valores de frete também, que com certeza você vai gostar. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo do Facebook ou no vídeo do YouTube, independente de onde você estiver assistindo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Espero que todos vocês possam acompanhar as férias Pokémon da melhor forma possível. Aproveita aí, que eu já tô correndo pra aproveitar também. Valeu demais! Brofistos Brothers pra encerrar que todos vocês estejam tendo um ótimo dia. Tchau, tchau! Woo!